A noite é seu, o sim hoje é meu, e a gente ficou feliz a rezar. Papai Noel, vê se você tem a felicidade pra você lhe dar. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel, bem assim felicidade, eu pensei que fosse uma brincadeira de papel. Já pensei o que eu pedi, mas o meu Papai Noel não vem, com certeza já morreu, então felicidade é o pequeno que não tem. E um Feliz Natal a todos os inscritos do canal Hora do Corpo.